EPTC começa os testes para possível implantação do tempo de 30 segundos para a travessia de pedestres em alguns bairros da capital. Preocupação maior é com as consequências para os ônibus. Obrigatoriedade de uniforme azul para taxistas em Porto Alegre divide categoria e prefeitura. Começa a campanha do agasalho em todo o estado. Boa tarde. A empresa pública de transporte e circulação da capital testa a viabilidade da programação das sinaleiras de modo que elas fiquem abertas no mínimo 30 segundos para os pedestres. Os tempos estão modificados no centro histórico e em bairros próximos como o Bonfim e a Cidade Baixa, entre outros. A área mostrada no mapa é a escolhida pela EPTC para testar a nova dinâmica dos semáforos. Um dos pontos fica na esquina da Azenha com a Ipiranga. A prefeitura se preocupa especialmente com o transporte coletivo. Estabelecido o tempo mínimo de 30 segundos nos sinais para os pedestres atravessarem as ruas, alguns ônibus podem enfrentar trânsito mais complicado nos trajetos. Os testes ocorrem hoje e amanhã. Os resultados das análises do semáforo serão entregues quinta-feira ao prefeito José Fortunati, que decidirá se sanciona ou não a lei. A proposta dos 30 segundos, aprovada na Câmara dos Vereadores, está inserida no Estatuto do Pedestre. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre inicia a partir de 5 de maio a fiscalização unificada do uso de GPS para os serviços contratados das coletas de lixo regulares. Será implantado o Centro de Controle Operacional a fim de unificar a ação dos fiscais que cuidam do cumprimento dos contratos das terceirizadas nos processos domiciliar, seletivo e automatizado. O DMLU terá uma sala com acompanhamento 24 horas dos caminhões das coletas. Já está em vigor o decreto da lei dos taxistas, que determina a obrigatoriedade de uniforme para todos os profissionais em Porto Alegre. Porém, uma nova resolução da EPTC poderá exigir também que a roupa seja apenas de cor azul. O assunto divide opiniões. Uma nova resolução poderá alterar a nova lei do táxi a partir de junho. Depois de aprovada a nova legislação em fevereiro deste ano, agora a EPTC quer incluir no item que exige vestimenta padrão para os taxistas em horário de trabalho a obrigatoriedade da cor azul. Se a resolução que ainda está em discussão for aprovada, os permissionários deverão usar somente esta cor. Para a empresa, o objetivo é criar uma identidade visual para a categoria. Agora nós estamos próximo da Copa, não estamos fazendo grandes alterações que os taxistas tenham que engastar recursos para implementar. É uma camisa normal, seria o custo normal dentro da profissão que eles já têm que pagar, que é a vestimenta que eles usam. E, consequentemente, teriam um diferencial que era o visual padronizado da categoria. Mas o sindicato da categoria é contrário à resolução. O presidente Luiz Nozari acredita que o traje adequado para todos os profissionais do volante já foi definido e não deve ser agora alterado. A lei estabelece que o permissionário deve vestir camisa social, calçado fechado, calça ou bermuda na altura do joelho e de cor única durante o exercício da atividade. O objetivo da lei é qualificar o serviço fazendo com que o usuário tenha um taxista limpo, educado e honesto. A cor é irrelevante. Nós temos vários problemas para tratar no táxi. A cor da camisa não tem nenhuma importância. O que importa é que a lei está em vigor e a lei diz que ele tem que estar adequadamente trajado. Alguns pontos fixos de táxi na capital já aderiram ao uniforme com cores específicas, como este localizado no centro. A vantagem que eu acho é a organização, a arte higiênica também, para dar uma presença melhor para o ponto. Nesse mesmo artigo tem um outro item que diz que para o ponto fixo é possível usar o uniforme desde que haja uma deliberação dos integrantes do ponto no sentido de estabelecer o uniforme. Entre os taxistas, os favoráveis à obrigatoriedade de uma cor única defendem que a padronização da vestimenta transmite seriedade e segurança ao cliente. Já os contrários, não querem sentir-se obrigados a mais uma norma e nem investir em novas roupas. Eu até entendo que uma coisa que tapa o teu rosto feito um boné pode passar uma ideia de falta de segurança para a pessoa que está entrando no veículo. Agora, cor, padronização, para uma pessoa que está trabalhando dentro de uma concessão sua, onde ele tem que arcar com todos os custos, eu acho que não é uma boa ideia. É, eu acho legal a ideia. É uma coisa padrão, né? Fica todo mundo mais ou menos do mesmo estilo. Vamos usar os primeiros 15 dias de maio para orientar a categoria de como ela deve realmente se portar em relação à cor da camisa e a partir disso vai chegar o momento que a gente vai definir quando passa a ter autuação normal, regular da fiscalização no dia a dia que ela trabalha. Veja a seguir. Pesquisa do IBGE aponta racismo institucional no atendimento à saúde.